O principal atrativo é a economia. Os ciclomotores elétricos, também conhecidos como scooters ou motinhas elétricas, estão em alta. Diante do preço dos combustíveis, muita gente tem apostado nos veículos movidos à energia elétrica. É o caso da Ana Helena, que já sente a economia no bolso. De Uber, a média, eu gastava R$ 650, R$ 700 por mês e agora o meu aumento da conta de energia, na minha casa, é a minha e do meu filho. Nós dois compramos a moto. Então, assim, não gasto R$ 50 por mês se for parar para pensar nesse custo, no que aumentou na conta de energia, bem econômica. Nesta loja tem modelos a partir de R$ 10 mil. A empresa abriu as portas há três anos e desde então as vendas só crescem. Não está dando para quem quer. Temos veículos que estão reservados aqui já com PIX, com pagamento feito, o pessoal escolhe na caixa. E os números chamam muito a atenção. Olha, o gasto que o dono de um veículo como esse vai ter para manter uma carga completa da bateria e que permite uma autonomia para que ele rode até 40 quilômetros vai ser de R$ 1,40 na conta de energia elétrica. Se a gente for transformar isso no custo, no gasto com combustível, hoje é uma diferença monstruosa. É uma diferença gritante. Se a gente for comparar com veículos tradicionais, realmente a economia é grande. Uma bateria hoje que roda em média 40 quilômetros, ela tem um gasto, convertendo para o kWh, de aproximadamente R$ 1,40 para ela rodar esses 40 quilômetros. Comparando com o carro, é R$ 1,40 contra R$ 20,00, R$ 29,00, que seria de um veículo tradicional a combustão. A bateria pode ser carregada diretamente no veículo e leva até 4 horas e meia para uma recarga completa. Segundo o DETRAN, para pilotar os ciclomotores elétricos é exigida uma habilitação, que pode ser a CNH categoria A, a mesma para motocicletas comuns, ou o chamado ACC, uma autorização para conduzir esse tipo de veículo. A gente tem casos raríssimos da emissão do ACC, porque o procedimento para a concepção do documento é exatamente o mesmo da categoria A. Então a pessoa prefere conseguir já o documento categoria A, que é um documento mais abrangente. Os ciclomotores movidos à energia elétrica alcançam em média 50 quilômetros por hora, mas devem seguir praticamente as mesmas regras das motos. É exigido o uso de capacete e o veículo não deve circular sobre calçadas nem pela contramão. No caso de infrações, o veículo pode ser multado e apreendido. Quando um agente flagra um ciclo elétrico em infração de trânsito, ele deve abordar, ele deve verificar se o condutor possui a ACC ou a CNH categoria A. E caso detetado alguma irregularidade, ele precisa reter aquele veículo ali, até o condutor, o proprietário, sanar a irregularidade. Por exemplo, se ele não tem habilitação, ele tem que chamar alguém da confiança dele habilitado para essa pessoa sair de lá conduzindo o veículo. Se ele está sem capacete, ele tem que solicitar que alguém traga o capacete de segurança para ele poder continuar a viagem dele.